Eu vou te contar, ficar magoada com filha é 10 mil vezes pior do que se fosse com qualquer outra pessoa. Nunca passei por isso antes, né? Chega a dar uma dor aqui dentro. É, eu sei bem como é isso. Agora, eu e a Cissa estamos numa boa. Mas a gente já se bateu tanto. Aliás, não vou negar, não. Vira e mexe, a gente está quebrando o pau. Que nem eu e o Antunes. Sabe, Lívia, eu acho que o amor é assim mesmo. A gente adora as pessoas que estão do lado da gente, mas vive as turras com elas. Ah, mas eles estão sempre junto de você. O Zeca, não. O Zeca quis se afastar de mim, ele não aguenta ficar uma hora do meu lado, é isso que me mata. Não, mas deixa ele ficar longe um pouquinho. É bom, assim ele aprende a dar valor, viu? Além do mais, ele está na casa do Augusto, quer dizer, você sabe que ele está bem. Será que eu devia fazer isso também? Dar uma sumidinha da vida do Antunes? Peraí, você acha que ele não te dá valor? O Antunes só falta te pôr num pedestal, mulher. É, é, falei besteira. Aqueles dois me adoram. Ele e a Cista. Eu não sei como é que eles conseguem me aguentar, viu? Porque olha que eu sou invocada. Às vezes nem eu mesma sei como é que eu me suporto. É que você tem muitas outras qualidades, Dona Thelma. É, eu não lembro de nenhuma. Mas, enfim. Engraçado que nesse tempo que o Zeca está afastado, começou a conversar com o Rodrigo assim como pai e filho, sabe? Coisa que não acontecia antes. Então. O importante, Lívia, é você não desistir do Zeca. Eu? Desistir do meu filho? Você está maluca? Nunca? Ainda bem. Porque mais cedo ou mais tarde, eles sempre acabam voltando. Olha lá. É, será que dá pra encher o pneu da minha bicicleta? Mãe, eu sei que você não está legal e eu sei que é por minha causa. A vozou me disse, o Rodrigo também. Eu não pedi para eles te contarem nada. Eu sei, mãe. Eu não fiquei zangado deles terem falado. Eu gosto que eles queiram cuidar de você. Eu gosto disso. Eu gosto que eles queiram te ver bem. Só que eu não estou fazendo tudo isso para te magoar, mãe. Eu sei que não. Mãe, nem tudo o que acontece comigo eu consigo controlar, entendeu? Eu também sei disso, filho. As mudanças que alguém passa na sua idade são muito fortes. Chegam a ser dramáticas mesmo para um menino sensível como você. Eu sei, eu já entendi, já estou mais calma. Não, mãe, você não entendeu. Se você pudesse entender mesmo... Deixa pra lá, você ia sofrer mais ainda. Filho, eu estou dizendo que eu te compreendo. Olha, eu estava agora mesmo conversando com a Thelma. Essa nossa separação já tem um lado bom para você. Você está se aproximando do Rodrigo. Você está procurando ele para conversar como se ele fosse um pai. Você não tem ideia de como isso é importante para você, filho. É, eu tenho visto o Rodrigo a beça. Então, isso é ótimo. Meu anjo, você perdeu o seu pai numa idade que era muito importante. A presença de um homem para te orientar. E eu... Eu sei que eu piorei muito a situação. Piorou como? Me apoiando em você. Querendo colocar você no lugar do homem da família, enquanto você ainda era um menino, mas eu estava tão carente que eu não conseguia enxergar isso. Zeca. Você foi muito corajoso de querer se separar de mim. Sabe, você estava certo. Era preciso. Se deixar, eu grudo em você de um jeito que... Eu confesso que, mesmo sem querer, eu te chantageiei um pouco. E você fez bem em não ceder. Sabe, eu abusei da sua... Da sua maturidade, da sua solidariedade... Não, mãe. Não é nada disso que você está dizendo, nem pensando. O que é, então, meu anjo? Ah, mãe. Se você soubesse, se eu conseguisse te falar... Eu te adoro, eu estou morrendo de saudade. Vamos ver se agora esse best volta logo para a pensão e acaba logo com isso.